A oposição kosovária está determinada a expulsar do poder nas eleições legislativas de domingo os ex-líderes guerrilheiros que dirigem o território desde a declaração de independência em 2008. O presidente Hashim Tassi era dirigente dos combatentes separatistas albaneses que participaram da guerra contra as forças sérvias no final da década de 1990, enquanto o primeiro-ministro em final de mandato, Ramush Haradinaj, conhecido como Rambo, era um dos chefes do Exército de Libertação de Kosovo. Durante o mandato, não conseguiram alcançar a normalização com a Sérvia, para decepção da União Europeia, preocupada com a persistência deste foco de instabilidade de duas décadas. Belgrado rejeita a independência proclamada por sua outrora província, majoritariamente povoada por albaneses, e acusa os líderes políticos de serem criminosos de guerra. As relações entre os governos são péssimas e estão marcadas por momentos esporádicos de tensão. Com o apoio da China e da Rússia, a Sérvia fechou as portas da ONU para Kosovo, cuja soberania segue sem reconhecimento de dezenas de países. Nenhuma pesquisa confiável foi publicada até o momento, mas o analista político independente Sheptingashi diz que a derrota dos comandantes nunca foi mais provável.